Oi gente, tudo bem com vocês? No meu vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma carne de panela poque poque. Ah, filha dela, eu já sei fazer isso. Que bom querido, parabéns pra você. Você quer que eu faça o que? Salte o foguete por causa disso agora? Sabe por que você sabe e os outros não tem direito de saber também não, querido? Claro que tem, e é o que eu vou ensinar agora. E aproveitei já e fui no mercado porque hoje é terça-feira, comprei essa cenoura, saiu R$1,98, ela tava baratinha a cenoura, aí comprei um abacaxi, olha, o abacaxi custou R$1,20, Comprei essa cebola aqui, que custou R$1,39, aí comprei esse gengibre, que custou R$2,30, aí comprei essa beterraba, que custou R$1,92, Eu já tenho algumas beterrabas ali na minha geladeira, aí comprei a carne pra gente fazer, carne de segunda, músculo R$1,92, eu pedi a mais magra, tá gente? Oi gente, voltei, fui caminhar e aproveitei e passei lá no mercadinho bem simplesinho que vende, cheiro verde aqui, cebolinha e esse aqui, acho que é coentro, né? Acho que é. E agora a gente vai, isso aqui a gente vai colocar por último. Bom, aqui está a nossa carne, vou cozinhar também uma cenoura junto e vou temperar com sazão. Eu gosto da sazão, tá gente? Se você não gostar, não coloca a carne, é se você põe o que você quiser. Aqui tem vinagre, gente, que eu também vou temperar com vinagre, né? Então, é muito simples, gente. A carne está aqui e agora a gente vai jogar o vinagre, né? Vamos dar uma mexida aqui. Mais um pouco de vinagre. Vamos jogar o nosso sazão. Vamos dar uma mexida. Ele vai misturar lá junto com a água, então, vai mesmo pegar o gosto de qualquer jeito. Vou cozinhar aqui, porque daí eu guardo também, tá gente? Eu estou sozinho. Eu estou voltando a cozinhar agora, gente, depois do meu emagrecimento. Até para que isso me ajude, eu perder o medo de me alimentar de novo, certo? Acabei de me pesar ali, eu emagreci ainda mais um pouco. Tem horas que eu fico com um pouco de medo, mas tudo bem. O medo de não saber a hora de parar, entendeu? A gente temperou com sazão, a gente vai ligar o fogo. Aqui está a panela que a gente vai usar e agora a gente vai acender o fogo. Pronto. Aí vamos colocar aí, deixar que essa água que eu tinha colocado nela evapore um pouco. Olha. A nossa panela já está ficando quente. Já ficou quente, gente. Aí vamos acrescent... Opa, está fechado ali o negócio do óleo. Vamos acrescentar um pouco de óleo aqui. E eu também uso o alho. O uso o alho foi ótimo, né, gente? E primeiro a gente vai dar uma fritadinha no alho. Porque primeiro, antes da gente colocar a carne para cozinhar, eu gosto de dar uma fritada primeiro na carne. Vamos deixar ele fritando aí um pouco. Vamos aproveitar para a gente poder já ir colocando uma água aqui. E vai para ferver, para depois a gente acrescentar essa água dentro da nossa panela. O alho já está ali, quase douradinho já. Eu gosto bastante de alho, gente. Às vezes eu esqueço de colocar, tá? Já está bem fritinho. Aqui está a nossa carne. Agora a gente vai colocando a nossa carne ali. Para ela dar uma fritada. Eu achei que eu ia fazer tudo. Não vou fazer tudo não, gente. Olha, gente, não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, certo? Mas eu tento. Estou aprendendo. Eu estou só com a mão gravando e fazendo aqui para vocês. É um pouco complicado, mas tudo bem. Olha o cheirinho de alho aqui, que gostoso. Eu como mais frango, gente. Porém, eu já emagreci até mais do que eu deveria. E eu já posso começar a colocar algumas outras coisas na minha vida também, de novo. E carne cozida não faz mal nenhum para a gente. Pelo contrário, faz até bem. Consumido moderadamente. Vamos tampar agora um pouco. Para ela dar uma fritada aqui um pouco, né, gente. E vamos esperar um pouco agora. Destampei aí. Olha aqui ela, nossa carne linda. Nossa carne poque-poque. Por que pouco-poque? Porque é preparada por mim. Sou um bicho bem pouco-poque mesmo. Quando a gente liga o flash aqui do celular, que eu gravo com o celular, fica parecendo que as coisas estão bem gorduradas, não sei o que, não sei o que. Até o café esses dias parecia que estava bem ralinho. E não é, gente. É o flash aqui de vocês. Do celular. Aí como eu gravo com o celular, dá para mostrar bem assim, ó. Aí fica brilhando assim, mas é o flash do celular. Isso aqui é água, gente. Está vendo? Ah, ó, a água, ó. Viu? Eu gosto de deixar fritar assim primeiro, para que pegue bem o tempero. Aprendi sozinho. Antes que eu me esqueça, queria falar para vocês dessa panela, gente. Ela é muito boa, ó. Ela custou um horror de caro, tá? Faz tempo que eu tenho ela. Ela é muito boa, gente, essa panela. Ela fecha assim, ó. Aí ela fecha. E a nossa carne continua aqui. Eu não coloquei sal, tá, gente? O sal que a gente está usando é o sal que tinha no tempero Sazó. A nossa água aqui já está fervendo, gente. Vamos desligar, porque a gente quer ela só morna mesmo. Só para colocar ali dentro. Eu vou deixar dar mais só uma... Ela começar a fritar. Que daí eu vou colocar aqui a cenoura. Vou cozinhar ela com cenoura também. É muito simples. Não cozinhei toda a carne que eu comprei, não, tá, gente? Ainda sobrou uns seis pedacinhos ali. Porque depois que ela cozinha, ela vai diminuir. Aí na panela aqui tinha ficado muito, entendeu? E eu tenho um pouco de medo dessas panelas de pressão. Então não vou mexer ela muito não, certo? Até porque a gente vai cozinhar também com cenoura. Aí, ó, o que vocês estão vendo é a água que está saindo dela. Primeiro. E depois a gente vai acrescentar mais um pouquinho de água. Tem algumas panelas que nem precisa acrescentar água, né, gente? Aquelas que você compra elétrica. Elas dão um conto de cozinhar a carne só com a água que a carne tem. Mas essa daí não. Essa daí a gente tem que colocar um pouco de água. E a gente vai colocar um pouco de água quente também. Já tá bom, gente. Já tá aí alguns minutos, já. Era só pra dourar um pouco mesmo. Agora a gente vai colocar a cenoura. Eu piquei duas cenouras, tá? E cortei ela em cubos até maiorzinhos assim. Porque a gente vai cozinhar ela na panela de pressão mesmo, certo? Aí vamos colocar aqui a nossa água. E vamos tampar. Essa panela ela é de fechar assim do lado, gente. Certo? Agora, a partir do momento que ela pegar a pressão, você conta 30 a 40 minutos. Você vai tirando pra você ver o tempo da carne. Pra você ver se ela tá cozidinha ou não. Agora é 4 e 7. Hora que começar a pegar a pressão, eu venho aqui e mostro pra vocês. Já começou, gente. Já pegou pressão. 17 minutos depois. Agora, a gente vai contar 30 minutos aqui. E a gente vai tirar pra ver como que está, certo? Então, 4 e 18. 4 e 38. A gente vai tirar a carne pra ver como que ela ficou. E se vai precisar de cozinhar mais. Ok, gente? 4 e 50, gente. A carne está aqui agora. Vamos tirar pra gente ver como ela está. Vamos desligar aqui o fogo. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou cortando ali a cebolinha pra gente colocar. Que a cebolinha vamos colocar só por último. Pra gente não perder os efeitos da cebolinha. Gente, eu tinha falado que isso aqui é coentro. Mas isso aqui é salsa, viu? Se eu não me engano, é salsa mesmo. Gente, qualquer coisa vocês me desculpem. Porque depois do tempo que eu comecei a minha reeducação alimentar. Agora que eu tô voltando a consumir esses alimentos de novo, certo? A carne. Se eu... Acho que eu já falei aí no início do vídeo. Mas essa carne é músculo. E eu perdi a carne mais magra que tinha ali no açougue, certo? A cebolinha e a salsinha você coloca por último. Pra você... Pra que você não perca as qualidades que a cebolinha pode fazer dentro do alimento no seu consumo. Vamos ali agora tirar o ar da panela. A dica que eu dou, gente. É você não colocar água, tá? Não liga a água porque isso estraga a panela, certo, gente? Com o tempo, assim, depois de muitos, muitos anos, ela vai dando diferença na tampa. Ela não vai fechar direito depois. Se você ligar a água aí pra poder tirar o ar. Hoje em dia existe muitas panelas já que são elétricas, né, gente? Não precisa disso. Mas no caso, como eu ainda não tenho a panela elétrica, vai essa daqui. Mas se eu não me engano, pelo Shoptime também tem uma que você tem que tirar o ar, né? Antes de você ver como que ficou a sua carne, né? Tô abrindo junto com vocês. Eu não gosto dela muito mole, não, tá, gente? Eu gosto dela durinha. Essa já vai ser minha refeição de hoje, tá? Vamos colocar ali no fogão agora. Cuidado, tá, gente? Se você for criança e estiver assistindo, eu acho difícil você poder mexer aí no fogão, mas caso isso aconteça, né, nesses dias de hoje, certifique-se que o ar saiu tudo, ok? E agora, tchan, tchan, tchan. Eu acho que a gente ainda vai precisar deixar um pouco no fogo ainda. Olha. Era isso aqui mesmo que eu queria. Eu vou deixar aqui agora um pouco apurando, tá, gente? Mais um pouco, apurando um pouco pra poder evaporar mais um pouco dessa água. A gente tá bem molinho já, ó. Bem molinha. Olha a cenoura. Ó, pra vocês verem aqui. Nossa. Ó. Viu? Vamos deixar aqui agora um pouco pra evaporar um pouco dessa água, gente. E o que eu vou fazer? Vou tirar essa água aqui, ó, e vou fazer uma coisa que eu vi lá no canal da Gisele, que ela é nutricionista e ela tem canal também. Vou tirar aqui e depois eu vou colocar nas vasilhinhas de gelo e vou guardar pra menuzir esse caldo depois em outras coisas que eu vou fazer, certo? Porque a carne já está bem molinha já. Não tem necessidade de ficar aqui mais, gente. Ok? Ok. Ó, gente, eu peguei uma cebola ali, que agora na outra panela eu vou colocar a carne que a gente cozinhou. Então eu vou colocar a cebola junto com a carne e a cenoura. E por fim a gente vai colocar o nosso cheiro verde. Ah, eu também vou colocar aqui, ó, um tablete de caldo de carne. Só pra dar mais um gostinho, certo, gente? Ó, então aqui a gente vai colocar a panela ali um pouco. Vamos colocar essa outra panela aqui. Vou pegar um pouquinho daquele caldo e despejar aqui junto com o caldo de carne. Aqui está. Olha. Vamos já colocando nossa cebola. Ah, eu adoro cebola, tá, gente? Eu exagero mesmo a cebola. Vamos mexer aqui pra ir pra dar um cheiro no rosto. Vamos mexer aqui pra ir pra dar um cheiro no rosto. Coloquei o nosso cheiro verde. E já vamos colocando nossa carne aqui com a cenoura. Está meio difícil aqui só com a mão. Quase não gosto de cheiro verde, né, gente? Quase não gosto. Põe aqui a cebola. Põe aqui a cebola. Põe aqui a cebola. Põe aqui a cebola. E vamos deixar aqui agora pra evaporar um pouco da água. Então, aqui estão as forminhas e aqui o caldo da carne que a gente tirou. Pra que a gente não perca esse caldo, vamos colocar aqui nas forminhas e guardar na geladeira. Pra que depois, quando a gente for preparar alguma coisa, possamos usar ele. Nossa carne continua aí. Pensei que ia dar duas e vai dar só uma. Tudo bem. E vamos levar a geladeira. Tinha colocado um pouquinho demais aqui. Vamos tirar agora. Vamos levar pra geladeira. Pro freezer, né, gente? Ai! Ai, derramou um pouco ali. Produção me ajuda. Cadê a produção, gente? Vamos colocar ali na mesa primeiro pra gente poder abrir a geladeira. Senão vai cair tudo isso aqui. Senhor! Vamos vir aqui e abrir a nossa geladeira. E vamos colocar aí dentro. Pra quando a gente for usar pra preparar alguma coisa. Pra quando doeu, né? Principalmente eu gosto de fazer alguns caldinhos. Ainda mais nesse inverno. Está aí. Já evaporou bastante água, já. Tá uma delícia, gente. Que já tá experimentando aqui. Nossa, quanto tempo faz pra eu não fazer isso, gente? Gente, por favor, curte aí o vídeo pra mim, tá? Que isso me ajuda, me motiva. E faz com que eu grave mais pra vocês. Se inscrevam no canal se você não for inscrita ou inscrito. E vamos esperar só a água evaporar mais um pouco, ok, gente? Ai, que delícia! Não esquece de curtir. Já vai curtindo aí, gente. Tô esperando. Tchau! E a nossa carne já está pronta, gente. Esse já é o pão na costela. Gente, mas ela tá derretendo. Simplesmente derretendo. Tão gostosa que está. Peguei uma pimentinha ali pra mim colocar também. E isso auxilia, acelera o seu metabolismo, tá, gente? Então vamos comer pimentinha. O restante da cebolinha, do cheiro verde, eu não usei tudo, tá? Eu guardei, gente. Vamos apagar o fogo. Apagou. Olha, gente. Tá divino essa carne, gente. Divino. Muito gostoso, gente. Vamos agora colocar no nosso pratinho, né, queridinha? Olha, gente, derretendo. Daqui já é uma refeição completinho pra você, viu, queridinha? Ainda bem que já fui até caminhar hoje, gente. Olha. Ficou do jeito que eu queria mesmo. Quase não gosto de pimenta, né, gente? Ainda vou acrescentar aqui pra pimentinha. Olha. Olha o flash tá... Vamos ver como que ficou agora. Hum! Gente, divino. Essa carne tá divina. Essa carne poca e poca está, ó. Hum, que delícia. Servido, gente. Vamos comer carne. Olha. Eu não como carne direto assim, não, tá, gente? Toda receitinha que você vê aí eu fazendo é só de vez em quando. Aí eu tô fazendo agora pra mostrar pra vocês depois do meu emagrecimento. E pra que eu perca o medo de comer essas comidas de novo, certo? Não tem acompanhamento, não vou comer arroz, não vou comer feijão, ok? Você comer aí na sua casa, eu não vou comer, certo? Gente, você pode comer de tudo, desde que seja com moderação, tá? Não sou nutricionista, nem nenhum profissional da área. O que eu falo aqui pra vocês são experiências minhas mesmo que eu faço. Certo? Então, gente, faça aí na sua casa. Essa eu recomendo, tá? Ficou perfeito, gente. Ficou uma delícia. Não esquece do curtir, que isso é muito importante aí pra mim, tá? Compartilha esse vídeo, gente, caso você ache interessante, ok? Muito obrigado pela sua companhia, por você ter assistido o vídeo aqui até agora. E se inscreve no canal, gente, pra você me incentivar a gravar outras receitinhas, ok? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.